Olá pessoal, eu sou a Gabi do Estudo Certo e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vai ser um vlog, um vlog de estudos, que eu sei que vocês gostam de vlogs de estudos. E no vlog de hoje vocês vão me acompanhar metade da minha penúltima semana de aula do sétimo período de Direito. E provavelmente na minha penúltima semana de aula na PUC neste ano, porque se tudo der certo no próximo ano estarei em Saskatoon, Canadá. Enfim, gente, essa última semana ela está sendo recheada de trabalhos para fazer. Eu tenho três trabalhos, eu estou olhando ali para o meu quadrinho. Eu tenho três trabalhos para fazer, um de Direito Empresarial para entregar no sábado dia 22, um de Direito Civil para entregar no domingo dia 23 e um de Direito do Trabalho que é para entregar dia 21. Só que ele também vai ficar disponível no dia 21, então tipo, a gente ainda não sabe o que tem que fazer mais ou menos. Enfim, só que como esse final de semana eu vou ficar o final de semana com o meu namorado, com o Kevin, porque a gente faz seis anos de namoro, é nosso aniversário, a gente vai passar o final de semana juntos. E eu não quero ter coisa para fazer da faculdade durante o final de semana, obviamente, porque eu quero aproveitar, quero assistir sério, quero ficar junto com o Kevin. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adiantar tudo hoje, que é quarta-feira, amanhã e sexta-feira. Vou tentar adiantar o máximo possível de coisas. Sobre os trabalhos, vamos lá. O trabalho de Direito Civil, ele já está adiantado, é um estudo de caso sobre alguns dos temas que ele pediu lá para a gente. Eu estou fazendo com o João Pedro, meu amigo, a gente fez sobre uso campeão, a gente pegou um caso lá. E a gente já fez a introdução, falando sobre uso campeão e tudo mais, até vocês me acompanharam no dia que eu fiz esse trabalho. Fiz a introdução, falando sobre uso campeão e tudo mais. Fizemos um resumo já sobre o caso em si, e aí falta só a gente fazer o estudo de caso. Eu preciso fazer alguma ligação com ele para a gente terminar esse trabalho, talvez seja amanhã. O trabalho de empresarial é também um estudo de caso de algum caso de recuperação judicial que tenha sido noticiado, assim, pela mídia. E é um grupo de até seis pessoas, aí eu já tenho o meu grupo formado que a gente fez trabalho de empresarial junto o ano inteiro. Então a gente dividiu mais ou menos as partes, a gente vai falar sobre a recuperação judicial da Saraiva. E eu fiquei encarregada de fazer um histórico sobre a Saraiva e os motivos que levaram ela a pedir a recuperação judicial. Então isso eu tenho que fazer hoje. E o trabalho de direito do trabalho a gente ainda não sabe o que tem que fazer, porque vai abrir para a gente fazer no dia 21 mesmo, para a gente fazer até o dia 21. Então a gente vai ter só o dia para fazer. Provavelmente vai ser algumas perguntinhas, mas quando abrir eu mostro para vocês certinho. E é isso, gente. Bora me acompanhar. Já pega a sua água aí para você ficar hidratado, tá bom? E bora começar a fazer trabalho. Bora, 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 que a gente já está na reta final para as férias, gente. Eu não vejo a hora das minhas férias chegar. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Minha parte no trabalho De empresarial Já tá feita Alex, acende a luz Mostrar aqui pra vocês o meu quadrinho Tá aqui com os três trabalhos que eu tenho que fazer Depois eu mostro mais pertinho pra vocês Eu falei sobre a Saraiva Eu fiz um breve histórico Tipo, de quando ela foi criada Como que ela foi criada Com que propósito Como que ela começou a crescer, porque que ela começou a crescer O seu crescimento E aí eu falei Sobre a recuperação judicial Falei quando, falei na verdade sobre o fechamento das lojas Depois sobre O pedido de recuperação judicial Falei do comunicado Que ela fez quando foi feito o pedido E sobre as razões Que tá na petição inicial Do pedido de recuperação Que são as razões pelas quais A Saraiva alega Que levaram ela A fazer esse pedido De recuperação judicial E tudo mais E deram Acho que duas páginas É, duas páginas Acho que tá ótimo Porque ainda tem muita coisa Que as outras pessoas vão colocar Então acho que tá ótimo Eu vou mandar pro resto do grupo Pra eles darem uma olhada também Pra conseguirem fazer Quem ainda não fez Pra conseguirem fazer um negócio Né, tipo Continuado, assim Vou mandar ela no grupo Mas foi mais rápido do que eu esperava, gente Eu achava que ia demorar um pouquinho mais Mas foi bem rápido até Olá, pessoal Hoje já é outro dia Hoje já é dia 20, quinta-feira E eu tô aqui agora Resolvendo umas coisas Eu tenho que responder Um questionário do estágio De semestre, assim Porque a gente não tem prova, né Obviamente E eu fiquei responsável por juntar As coisas do trabalho De empresarial E o meu amigo já mandou a parte dele Então já vou juntar aqui com a minha Vou fazer isso agora À noite, provavelmente Eu vou terminar o trabalho civil Com o João E é isto Já são meio-dia e meio E agora que eu vou começar a fazer os trabalhos Quer dizer Já tá quase tudo pronto Tava aqui olhando Que eu tenho mais coisas pra fazer Além desses trabalhos Eu não tenho mais trabalho pra fazer Mas eu tenho mais coisas pra fazer Eu tenho que fazer o relatório do estágio Que eu falei pra vocês Que eu não tô conseguindo abrir no meu computador Porque é um modelo de Word Meu computador não tá abrindo o Word Vou ter que fazer no dia que eu estiver na casa do Kevin E aí O que mais que eu tinha visto Que eu tenho que fazer mesmo? Tenho que fazer um negócio do estágio E é isto Então eu acho que eu vou atualizar Isso aqui Já atualizei aqui Então trabalho civil Trabalho de empresarial Trabalho de direito de trabalho Relatório do estágio E o pedido de homologação Que eu tenho que fazer do estágio Trabalho de empresarial Eu já fiz Então eu tenho que colocar um checkzinho aqui Prontinho E aí depois que já tiver enviado Eu tiro ele Ou risco ele aqui E aí eu vou pendurar aqui Ai, Jesus Será que eu vou conseguir pendurar com a mão só? Nem ferrando, né? Pendurei E aí eu tô usando esses dois marcadores aqui Gente, eu comprei esses marcadores da Bic na Amazon Ele veio quatro Aqui, ó Veio quatro assim Um laranja Um rosa O roxo E o verde água, né? Petróleo, assim Aí eu deixo esses dois aqui do lado E esses aqui que cabem Eu coloco aqui mesmo Hora do trabalho Vou fazer uma cala com o João agora Pra gente terminar o trabalho de civil Não quer me atender, não? Inferno Aleluia, né, Ben? O bom é que eu tô gravando pro vlog Eu vou ter que cortar muita coisa dessa conversa Porra Vai me p*** Vai, 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 vai dar plágio E rádio? O que eu tô falando aqui? Tá sendo gravado? Uso fruto É... Sendo assim No uso fruto Poder... Cara, eu sabia que a minha vida inteira Eu li uma palavra errada? Que palavra? Soslaio Ninguém fala isso Nos livros tem o tempo todo E eu li a Sousaio Ai, nossa Fui... Fui arrotar com a Azul e T Que elegante Deixa eu pegar meu livro Achei uma jurisprudência Tá ouvindo ainda? Pera, vou pegar meu livro O D Amém, E Eis a questão Ó, eu achei uma jurisprudência que tu tá falando nesse sentido aqui Alienação de bens ou direitos pertencentes à pessoa incapaz E de forma expressa Exigem-se também a capacidade do frutuário Uuuu... Então não pode Essa renúncia de incapaz tem que ter real vantagem pra ele Aí a gente chega no... No abacaxi Quê? Eu acho uma palhaçada Porque eu acho assim Você não quer mais? Não quer mais e pronto A... A... Huh?! A 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 Peraí, pessoal, rapidinho, deixa eu fazer uma pausa aqui no vlog pra falar de uma coisa muito legal pra vocês. Quem me conhece, me acompanha já tem um tempo, sabe que eu sou uma pessoa completamente adepta ao papel. Gosto de fazer resumos no papel, gosto de fazer anotações no papel, flashcards, mapas mentais, enfim, eu gosto de fazer tudo no papel. Mas, de uns tempos pra cá, devido a toda a correria, né, do dia a dia, da faculdade, todo mundo que tá na faculdade sabe o tanto que é corrido, eu comecei a ser uma pessoa completamente adepta a coisas online, então as minhas anotações agora são online, os meus resumos são online, e eu consegui me adaptar muito, muito bem a este mundo online, assim. E agora, por causa da pandemia, a gente teve que se adaptar ao mundo online cada vez mais, né, apresentações online, anotações, como a gente assiste a aula no computador, a gente faz as anotações muitas vezes online, e é por isso que eu vim mostrar hoje pra vocês uma ferramenta maravilhosa que chama Mindmaster. O que que é o Mindmaster? Ele é uma ferramenta pra você fazer mapas mentais online, então você, eu sei que você gosta de fazer mapa mental, quem não gosta de fazer mapa mental? E agora você consegue fazer ele online, e ele vai ser tão bonito quanto, ou até mais bonito, que os mapas mentais que você fazia no papel. Então agora eu vou mostrar pra vocês como funciona o Mindmaster, é uma ferramenta maravilhosa, tem vários tipos de mapas mentais, várias opções pra você fazer, e eu tenho certeza que você vai adorar. Tá, bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Então pessoal, aqui o site do Mindmaster, né, onde vocês conseguem baixar ele gratuitamente, ou comprar, eu vou deixar o link pro site aqui embaixo, na descrição, pra vocês poderem ir lá. Rolando um pouquinho aqui a tela, a gente consegue ver mais sobre a ferramenta, o porquê dela, como que ela funciona e tudo mais, e ali a gente consegue ver que ela é disponível pra vários sistemas operacionais, então tem pra Android, pra Windows, pra iOS, isso pra você poder garantir a ferramenta em qualquer computador. E aí é só você clicar aqui pra baixar ela de maneira gratuita, e já começar a testar todas as possibilidades que o Mindmaster te dá. Então aqui, logo que você entra na ferramenta, você se depara com essa página aqui, e essa página vai te dar várias opções pra você fazer os seus mapas mentais. Então tem várias opções básicas aqui, mapas em formato de árvore, mapas em formato de bolha, enfim. E aqui embaixo são vários, vários designs que você pode usar, designs já meio que pré-prontos pra você fazer os seus mapas mentais. Pra começar a criar o seu mapa, é só você clicar ali em New, e selecionar duas vezes o estilo de mapa que você quer criar, e aí você já pode começar a editar ele. Pra você adicionar os tópicos, como eu fiz ali, é muito simples, é só você apertar Enter. Pra adicionar os subtópicos, você aperta Ctrl Enter. Então é muito, muito simples pra você ir criando o seu mapa mental. E a partir disso, são várias as coisas que você pode usar pra deixar o mapa mental mais com a sua cara. Aqui nesse canto direito da tela, a gente tem várias ferramentas que servem exatamente pra isso, pra você personalizar o seu mapa. E uma coisa que eu achei muito legal, principalmente pra na hora de estudar, são essas flags que você pode colocar nos seus tópicos. Então você pode fazer um código pra si mesmo que, por exemplo, a estrelinha azul significa um tópico que eu tô mais em dúvida. A estrelinha verde significa um tópico que eu tô indo bem, que eu tô sabendo certinho. A flag amarelinha significa uma coisa que eu tô em dúvida, que eu preciso perguntar pro professor. Então eu acho que ajuda muito na hora de você revisar o seu mapa mental, é bem legal essa parte. Uma outra coisa que eu achei muito legal é essa parte de anotações, que permite com que você faça uma anotação um pouco maior e insira ela no tópico. Então você pode escrever qualquer coisa e ela vai ficar ali no ladinho do tópico, e quando você clicar em cima ou quando você passar o mouse por cima, você vai poder ver a anotação, uma anotação maior, uma anotação que não seja importante o suficiente pra virar um tópico. Ela é mais um complemento. Indo ali pro canto direito da tela, né, a gente consegue personalizar mais o nosso mapa. Não apareceu a janela aí na gravação, eu não sei porquê, mas aí tem vários estilos de mapa que você pode escolher pra deixar seu mapa, mas com a sua cara assim. Também fazer com que ele fique de um jeito mais claro, um jeito mais fácil pra você entender na hora de estudar. Clicando ali na segunda ferramenta, você também consegue escolher como as coisas vão estar dispostas no seu mapa. Então pode ser assim, coluna, pode ser numa linha reta, pode ser uma linha embaixo, uma linha em cima, ou assim do lado, mesmo como tava no início. E no último você consegue modificar as linhas que interligam a sua ideia principal com os tópicos do seu mapa. Uma outra ferramenta que eu achei simplesmente sensacional foi a de slideshow. Você clica ali em cima, em slideshow, naquela parte verde, na primeira opção e na primeira opção embaixo também. E aí você consegue ver como que vai ficar um slideshow do seu mapa mental. Essa ferramenta foi sensacional pra mim, eu acho ela muito legal. Você consegue ir vendo certinho como seria montar um slideshow e realmente montar um slideshow a partir do seu mapa mental. Eu acho que pra fazer apresentação de trabalho, assim, é sensacional. E por causa disso é importante falar que tem várias maneiras pra você exportar o seu mapa mental. Como arquivo do Word, como PowerPoint, como PDF, então assim, você pode exportar ele de várias maneiras diferentes. E aqui, gente, foi um mapa mental que eu realmente fiz pra mostrar pra vocês como que ficaria um mapa mental, como que você pode fazer um mapa mental super fácil, super personalizado. Daria pra mostrar ele também em slideshow, ele ficou muito, muito bonito, na minha opinião. E assim, foi muito fácil de fazer, gente. Eu levei cerca de 15 minutos pra fazer esse mapa mental. É muito mais rápido de fazer e ele fica tão bonito quanto um mapa feito no papel. Na minha opinião, até mais bonito, porque eu não ia conseguir fazer um negócio tão bem feito, tão organizado assim. Então, na minha opinião, fica muito legal. Eu vou deixar aqui na descrição o link pra você poder baixar o Mindmaster e já começar a fazer os seus mapas a partir de agora. Eu tenho certeza que vai ajudar vocês na hora de estudar, que vai poupar o tempo de vocês. E eu tenho certeza que vocês vão adorar usar essa nova ferramenta. O que que foi? Cadê o Kevin? Cadê o Kevin? Bem, o Kevin não mora aqui. Ele mora lá na casa dele. O que que você quer fazer agora? Meu quarto eu já fiz. Onde você vai? Meu quarto eu já fiz. Nossa, que felicidade, gente. Vai, né? O quarto é seu. Você só tá indo. A Luna quer sentar aqui. A Luna quer sentar aí? Tá bom. Alex, a luz em 100%. Tudo bem. Aí! Olá, pessoal. Mais um dia de trabalhos pra vocês. O trabalho de hoje que eu tenho que fazer é um questionário de civil. Lembra que eu fiz o trabalho de civil ontem com o João Pedro e tudo mais? Então, o meu professor colocou um questionário pra gente responder sobre esse trabalho. Então, a gente tem que responder esse questionário. E aí, tinha trabalho de direito do trabalho hoje também. Só que eu acordei pra ter a bela notícia que o trabalho é até dia 24. Só tem que entregar dia 24. Então, não sei se eu vou fazer hoje. São quatro perguntas. Eu já vi. Não sei se eu vou fazer hoje. Vou ver se dá tempo de fazer. Se não der, eu faço no dia 24. E assim, semana que vem vocês também vão me acompanhar. Meu Deus, meu cabelo tá muito sujo, gente. Preciso lavar. Mas semana que vem vocês também vão me acompanhar. Então, vocês também vão acompanhar fazendo esse trabalho. Então, bora agora fazer esse trabalho de direito civil. Que é só o questionário. E, gente, ontem, meia-noite, lançou... Talvez eu estava assistindo Cobra Kai ontem. A minha amiga Bárbara começou a assistir Cobra Kai. Depois eu tanto falava na cabeça dela. E aí, eu comecei a assistir com ela. Re-assistir, né? Enfim. O que eu tava falando mesmo? Ah, ontem, meia-noite, saiu o álbum novo da Olivia Rodrigo. Gente. Que álbum bom. Chama Sour. E, cara, não tem uma música ruim. Eu vou até botar ele pra escutar agora. Porque, sério. Que álbum maravilhoso. Álbum do ano. Maravilhoso. Sério. Escutem. Maravilhoso. Maravilhoso. Como mudou algumas coisas De trabalho, de prova e tudo mais Fiz um novo quadrinho aqui Pra semana Então semana que vem eu tenho que entregar o trabalho Eu coloquei trabalho Vanessa Porque é trabalho de direito do trabalho Aí se eu colocar trabalho, trabalho, fica estranho Coloquei que eu tenho que entregar o trabalho Aí eu tenho prova de empresarial, prova de processo penal Prova de processo civil, prova de civil E tenho que entregar uma petição Dia de advocacia civil E no dia 31 prova de direito do trabalho E depois férias Vou pendurar na minha porta Pessoal, só agora eu tô terminando de fazer os trabalhos Porque eu não tenho Word No meu computador Eu só tenho Word online E não dava pra fazer algumas coisas no Word online Que eu precisava fazer E aí eu vim aqui, aproveitei que eu ia vir aqui Pro Kevin Aí eu terminei aqui Então o trabalho de civil Eu terminei Vou mandar agora pro João Que as duas pessoas têm que mandar Já vou enviar também E aí eu finalizei o que eu tinha pra finalizar Do dia empresarial E vou mandar pra Laura Que ela é a última pessoa que falta Mandar as coisas Aí ela vai ter que finalizar pra mim E aí Ficou faltando isso Um negócio de pedido de homologação Também eu fiz Mas eu tô em dúvida Um tanto de coisa Vou ter que perguntar pro professor Na terça-feira Aí eu pergunto e já envio E é isso Vou enviar já algum Trabalho de civil E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar seu like no vídeo Pra mostrar pro YouTube Que você gosta do meu conteúdo E dessa forma Fazer com que ele te entregue Todos os meus vídeos Caso você seja novo por aqui Seja muito bem-vindo Muito bem-vindo E não esquece de se inscrever no canal Pra não perder nenhum vídeo Que eu vou postar aqui nos próximos dias Eu posto toda terça e sábado Às 6 horas da tarde Caso eu não puder postar em algum desses dias Eu sempre aviso lá no meu Instagram Então é importante você me seguir lá também Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo E até o próximo